Música O CPP se engajou novamente em ajudar o próximo e na noite desta quinta-feira, dia 7 de julho, realizou mais uma ação solidária de combate à insegurança alimentar para pessoas em situação de rua. Dessa vez, o local escolhido foi o Bairro da Liberdade. Para lutar contra a fome, o CPP uniu seus funcionários da sede central, que voluntariamente se dedicaram desde a preparação dos alimentos e a organização dos kits até a distribuição de aproximadamente 150 marmitas. É triste e alegre, mas não temos. Sabe, esse pessoal aqui tem fome, tem sede e espera alguma coisa do povo, sabe? Então, eu estou emocionadíssima, a gente que tem uma vida mais ou menos, vê o quanto esse pessoal de rua sofre. Mas eles têm que ter confiança, confiança em Deus, na gente, que nós não vamos deixar eles perecerem, muito menos ficar com fome. Obrigado. 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 Obrigado.